A noite é linda Pra depois, depois vem Que a noite é de nós dois, nós dois Vem, que a lua é camarada E em teus braços quero ver O sol nascer A noite é linda Nos braços teus É feito ainda Pra dizer amém Vem Não deixes pra depois Depois Vem Que a noite é de nós dois, nós dois Vem, que a lua é camarada E em teus braços quero ver O sol nascer Vem, não deixes pra depois Vem, que a noite é de nós dois, nós dois Vem, que a lua é camarada Vem, que a lua é camarada E em teus braços quero ver O sol nascer A noite é linda Nos braços teus É sempre ainda Pra dizer amém Vem, não deixes pra depois, depois Vem, que a noite é de nós dois, nós dois Vem, que a lua é camarada E meus braços quero ver o sol nascer A Maria Trapalhona foi quem me deixou na lona Por causa dela, da bitacusa, eu vivi tanto que fiquei de cara suja A Maria Trapalhona foi quem me deixou na lona Por causa dela, da bitacusa, eu vivi tanto que fiquei de cara suja Exigiu e vivi confusão, baixou o santo no salão Saravá minha pai, saravá meus irmãos A Maria Trapalhona foi quem me deixou na lona Por causa dela, da bitacusa, eu vivi tanto que fiquei de cara suja Exigiu e briga e confusão, baixou o santo no salão Saravá minha pai, saravá meus irmãos 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 E aí, a Maria Trapalhona foi quem me deixou na lona Por causa dela, da bitacusa, eu vivi tanto que fiquei de cara suja A Maria Trapalhona foi quem me deixou na lona Por causa dela, da bitacusa, eu vivi tanto que fiquei de cara suja Marcha, chacha, chacha, isto faz um bem Mexe, 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 remece as cadeiras, meu bem Marcha, chacha, chacha, isto faz um bem Mexe, 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 remece as cadeiras, meu bem No rock a nega deu mancada, no twist se volviou Mas na marcha, chacha, chacha, é que a nega revolou Marcha, chacha, marcha, chacha, marcha, chacha, pra lá pra cá Marcha, chacha, marcha, chacha, marcha, chacha, pra lá pra cá Marcha, chacha, chacha, isto faz um bem Mexe, 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 remece as cadeiras, meu bem No rock a nega deu mancada, no twist se volviou Mas na marcha, chacha, chacha, é que a nega revolou Marcha, chacha, marcha, chacha, marcha, chacha, pra lá pra cá Marcha, chacha, marcha, chacha, marcha, chacha, pra lá pra cá Marcha, chacha, 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 marcha, chacha, marcha, chacha, chacha, marcha, chacha, chacha, marcha, chacha, 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 chacha Faça, 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 fa Nem toda água que há no mar Desce do rio Nem o calor de um grande amor Aquece o frio Nem toda água que há no mar Desce do rio Nem o calor de um grande amor Aquece o frio Um rio eu vi secar E não chegar ao mar Se eu já lhe dei calor Adeus, adeus, amor Nem toda água que há no mar Desce do rio Nem o calor de um grande amor Aquece o frio O rio eu vi secar E não chegar ao mar Se eu já lhe dei calor Adeus, adeus, amor Um rio eu vi secar E não chegar ao mar Se eu já lhe dei calor Adeus, adeus, amor Nem toda água que há no mar Desce do rio Nem o calor de um grande amor Aquece o frio Nem toda água que há no mar Desce do rio Nem o calor de um grande amor Aquece o frio Na primeira sexta-feira Eu vou, eu vou Morena Procurar a feiticeira Eu vou, eu vou Morena Na primeira sexta-feira Eu vou, eu vou Morena Procurar a feiticeira Eu vou, eu vou Morena Meu pai Meu pai de santo Vai fazer assim Ou me tira esse quebrando Ou traz você pra mim Eu vou, eu vou, eu vou Na primeira sexta-feira Eu vou, eu vou Morena Procurar a feiticeira Eu vou, eu vou Morena Procurar a feiticeira Meu pai de santo Vai fazer assim Ou me tira esse quebrando Ou traz você pra mim Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Na primeira sexta-feira Eu vou, eu vou Morena Morena Procurar a feiticeira Eu vou, eu vou Morena Meu pai de santo Vai fazer assim Ou me tira esse quebrando Ou traz você pra mim Eu vou, eu vou Na primeira sexta-feira Eu vou, eu vou Morena Procurar a feiticeira Eu vou, eu vou Morena Na primeira sexta-feira Eu vou, eu vou Morena Procurar a feiticeira Eu vou, eu vou Morena Procurar a feiticeira A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Galinho, você é um estouro Galinho, você vale ouro Galinho, você é um estouro A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Galinho, você vale ouro Galinho, você é um estouro Galinho, você vale ouro Galinho, você é um estouro Galinho, você vale ouro Galinho, você é um estouro Galinho ao lado, galinho você vale ouro, galinho você é um estouro, galinho você vale ouro, galinho você é um estouro. Lá se foi a vassoura, do rindinho nem falo, diz o velho ditado, quem manda no terreiro é o galo. Lá se foi a vassoura, do rindinho nem falo, diz o velho ditado, quem manda no terreiro é o galo. Lá se foi a vassoura, do rindinho nem falo, diz o velho ditado, quem manda no terreiro é o galo. Lá se foi a vassoura, do rindinho nem falo, diz o velho ditado, quem manda no terreiro é o galo. O bicho perdeu vermelho, dá mais tempo e perdeu. Tá, 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 tá embriagado, o bicho tá caindo feito balão apagado. Tá, 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 tá embriagado, o bicho tá caindo feito balão apagado. Olha só a cara dele, vejo o jeito que ele dá. O bicho perdeu vermelho, dá mais tempo e perdeu. Olha só a cara dele, vejo o jeito que ele dá. O bicho perdeu vermelho, dá mais tempo e perdeu. Tá, 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 tá embriagado, o bicho tá caindo feito balão apagado. Tá, 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 tá embriagado, o bicho tá caindo feito balão apagado. Olha só a cara dele, vejo o jeito que ele dá. O bicho perdeu vermelho, dá mais tempo e perdeu. Tá, 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 tá embriagado, o bicho tá caindo feito balão apagado. Olha só a cara dele, vejo o bicho tá caindo feito balão apagado. Tá, tá, tá embriagado, o bicho tá caindo feito balão apagado. Tá, tá embriagado, o bicho tá caindo feito balão apagado. Olha só a cara dele, vejo o jeito que ele dá. Olha só a cara dele, vejo o bicho tá caindo feito balão apagado. Tá, tá embriagado, o bicho tá caindo feito balão apagado. Olha só a cara dele, vejo, vejo o bicho tá caindo feito balão apagado. Quando eu era prego, você me bateu Agora sou martelo, ai quem bate no prego sou eu, não é? Quando eu era prego, você me bateu Agora sou martelo, ai quem bate no prego sou eu Já cansei de apanhar, o reverso agora é meu Quem sofreu pode ensinar, a lição que o mundo deu e valeu Quando eu era prego, você me bateu Agora sou martelo, ai quem bate no prego sou eu, não é? Quando eu era prego, você me bateu Agora sou martelo, ai quem bate no prego sou eu Já cansei de apanhar, o reverso agora é meu Quem sofreu pode ensinar, a lição que o mundo deu e valeu Já cansei de apanhar, o reverso agora é meu Quem sofreu pode ensinar, a lição que o mundo deu e valeu Quando eu era prego, você me bateu Agora sou martelo, ai quem bate no prego sou eu, não é? Quando eu era prego, você me bateu Agora sou martelo, ai quem bate no prego sou eu Quem sofreu pode ensinar, a lição que ela falou Tá-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Como eu era prego, você me bateu Eu era prego, você me bateu Quando eu era prego, você me bateu Você me bateu Quando eu era prego, você me bateu Só me diz A lição E aí O LAMBUSANDO SELO Eu vou metendo a conversa Pra ver se chega o meu dia Assim fazia o robô Se colar, colou Colamos, usando o selo, se colar, colou Foi nessa onda que alguém se arrumou Colamos, usando o selo, se colar, colou Foi nessa onda que alguém se arrumou Eu vou metendo a conversa Pra ver se chega o meu dia Assim fazia o robô Se colar, colou Eu vou metendo a conversa Pra ver se chega o meu dia Assim fazia o robô Se colar, colou Colamos, usando o selo, se colar, colou Foi nessa onda que alguém se arrumou Colamos, usando o selo, se colar, colou Foi nessa onda que alguém se arrumou Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá Ê, bruxa, ê, 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 é quarto minguante a saci-pererê Ê, ê, bruxa, ê, 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 é quarto minguante a saci-pererê Hoje já é meia-noite, já vou pro terreiro Vou trabalhar, eu estou aprendendo a ser feiticeiro Posso feitiço, mas não sei tirar Ê, bruxa, ê, 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 é quarto minguante a saci-pererê Ê, ê, bruxa, ê, 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 é quarto minguante a saci-pererê Hoje já é meia-noite, já vou pro terreiro Vou trabalhar, eu estou aprendendo a ser feiticeiro Quanto feitiço, mas não sei tirar Hoje já é meia-noite, já vou pro terreiro Vou trabalhar, eu estou aprendendo a ser feiticeiro Quanto feitiço, mas não sei tirar Ê, bruxa, ê, 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 é quarto minguante a saci-pererê Ê, ê, bruxa, ê, 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 é quarto minguante a saci-pererê Hoje já é meia-noite, já vou pro terreiro Vou trabalhar, vou trabalhar, eu estou aprendendo a ser feiticeiro Quanto feitiço, mas não sei tirar Ê, bruxa, ê, 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 é quarto minguante a saci-pererê Ê, 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 bruxa, ê, 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 é quarto minguante a saci-pererê Maria Arranja pode, só me dá trabalho Eu não sou jardineiro pra viver quebrando galho Maria Arranja pode, só me dá trabalho Eu não sou jardineiro pra viver quebrando galho Domingo foi uma delícia Brigou com um capitão Deu bronca com polícia Deu bronca com polícia E engrossou com um chaufer de lotação Amigo foi uma delícia Maria Arranja pode, só me dá trabalho Maria Arranja pode, só me dá trabalho Eu não sou jardineiro pra viver quebrando galho Maria Arranja pode, só me dá trabalho Eu não sou jardineiro pra viver quebrando galho Matalena, papo Matalena, papo Meu adeus, partiu, foi embora Fala, meu adeus partiu, foi embora Arrependida, ela chora Meu adeus partiu, foi embora Arrependida, ela chora H Salvador, meu adeus partiu, foi embora Partiu pra nunca mais voltar Enganou o seu coração Fala, meu adeus partiu, foi embora Deu adeus, partiu, foi embora A repetida, ela chora Deu adeus, partiu, foi embora A repetida, ela chora Partiu pra nunca mais voltar Enganou o seu coração Todo mundo censurou, quando Madalena voltou Partiu pra nunca mais voltar Enganou o seu coração Todo mundo censurou, quando Madalena voltou Deu adeus, partiu, foi embora A repetida, ela chora Deu adeus, partiu, foi embora A repetida, ela chora Deu adeus, partiu, foi embora Japonesa, japonesa Há coisas que a gente não crê Eu queria ter certeza O que dizem de vocês Japonesa, japonesa Há coisas que a gente não crê Eu queria ter certeza O que dizem de vocês Japonesa, japonesa, japonesa Eu queria ter certeza 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 O que dizem de vocês O que dizem de vocês Hoje é o que dizem de vocês Hoje, 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 hoje é o que dizem de vocês O que dizem de vocês A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL